Música Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube de Fora em Juiz de Fora Eu sou a Tati Marmon e estou em Volta Redonda uma das mais importantes cidades do sul do estado História, curiosidades, várias coisas lindas aqui da cidade eu vou te apresentar no vídeo de hoje Então aperta o cinto e bora pro vídeo Música Volta Redonda é uma cidade localizada no sul fluminense que fica a 130 quilômetros da capital o que dá cerca de duas horas de viagem A aviação responsável por interligar o Rio de Janeiro a Volta Redonda é a Cidade do Aço Volta Redonda faz divisa com Barra Mansa, Rio Claro, Barra do Piraí e Pinheiral cidades que a gente já te apresentou aqui no canal Ela é uma espécie de polo da região Muita gente que mora nessas cidades vizinhas estudam e trabalham em Volta Redonda e muitas ruas e bairros dessas cidades vizinhas se confundem facilmente com Volta Redonda porque fica tudo pertinho Agora a gente está circulando pelo bairro Laranjal É um bairro residencial que tem esse nome porque no final do ciclo do café muitos produtores começaram a plantar laranjas nessa região Enquanto isso eu vou te contando mais fatos sobre Volta Redonda Ela ficou conhecida como Cidade do Aço Por quê? Porque aqui fica instalada a Companhia Siderúrgica Nacional conhecida como CSN Ela é a maior indústria siderúrgica do Brasil e da América Latina e uma das maiores do mundo O desenvolvimento de Volta Redonda está diretamente relacionado à chegada da CSN por aqui Mas antes, vamos conhecer a história da cidade Os primeiros habitantes foram os índios Puris e Acaris que foram catequizados pelos jesuítas Os jesuítas chegaram por aqui no século XVIII Os primeiros desbravadores chegaram nessa região e se instalaram na Fazenda Santa Cruz E aí eles começaram a chamar essa região de Volta Redonda por causa de uma curva diferente que o Rio Paraíba do Sul fazia Olha só! Por causa disso, o lema da cidade é O Rio Antio Raio dobrou-se Reza a lenda que era assim que os índios tentavam explicar o formato do rio Por conta dessa curva do rio é que a cidade se chama Volta Redonda No cruzamento da Via Dutra com a Rodovia dos Metalúrgicos tem até um memorial em homenagem ao título da cidade Bom, naquela época vieram alguns garimpeiros pra cá e esse pessoal que ia chegando foi criando comunidades Essas comunidades depois foram se tornando bairros e vilas da cidade como Três Poços, Santa Cecília e Retiro Naquela época Volta Redonda se chamava Arraial de Santo Antônio de Volta Redonda No século XIX Volta Redonda pertencia à Barra Mansa cidade vizinha e durante o século XIX até o comecinho do século XX as atividades da cidade eram voltadas pra agropecuária e só depois que ela se tornou uma cidade industrial Volta Redonda se tornou de fato uma cidade só em 1955 quando a sua vocação industrial se consolidou Agora a gente está passando na frente da rodoviária Prefeito Francisco Torres a rodoviária de Volta Redonda A Companhia Siderúrgica Nacional foi fundada em 1941 pelo Getúlio Vargas e ao redor da CSN foi se formando uma vila operária essa vila era chamada de Cidade Nova A Siderúrgica pertenceu ao governo até o comecinho da década de 90 aí ela foi privatizada e tudo que dizia respeito à CSN impactava diretamente a vida da população por falar em CSN ela fica bem nessa via só que ali do outro lado além da CSN fica em Volta Redonda a usina de oxigênio e nitrogênio da White Martins a Votorantim Cimentos e muitas outras indústrias Volta Redonda fica numa excelente localização muito estratégica ela fica próxima da capital do estado está no caminho de São Paulo e fica perto de outras importantes cidades fluminenses, paulistas e mineiras o IDH de Volta Redonda também é um dos maiores do estado do Rio de Janeiro dos 92 municípios fluminenses Volta Redonda está em quarto lugar em termos de qualidade de vida mas como nem tudo são flores a Siderúrgica somada ao grande número de veículos em Volta Redonda fazem dela uma cidade com muita poluição em contrapartida foi instalado aqui em Volta Redonda em 2018 o projeto Tarifa Comercial Zero que é um ônibus 100% elétrico que não cobra tarifa aos passageiros Volta Redonda se tornou então a primeira cidade do país a ter um ônibus elétrico circulando sem cobrar tarifas da população é uma forma de não emitir gases poluentes além disso Volta Redonda pode ser considerada uma cidade arborizada ela fica nas margens da Floresta da Sicuta os parques e árvores também servem para equilibrar a qualidade do ar na cidade um fato curioso sobre Volta Redonda é que as ruas são identificadas por números até tem ruas com nomes de pessoas mas a grande maioria das ruas da cidade são números por exemplo Rua 2 Rua 4 e por aí vai a gente agora está passando pela Rua 33 ela fica no bairro Vila Santa Cecília aqui fica concentrado várias clínicas médicas estética odontológica serviços de alimentação cursos de inglês quando eu morava aqui e aí vai uma curiosidade eu já morei em Volta Redonda naquela época eu simplesmente amava circular pela Rua 33 aqui funciona um restaurante chamado Matos que é espetacular e ele serve uma torta alemã mais espetacular ainda essa com certeza é a minha sugestão de restaurante Volta Redonda é uma cidade muito urbana de acordo com o IBGE 99% da população mora nos centros urbanos enquanto apenas 1% vive em áreas rurais ainda assim o bairro Santa Rita de Cássia é o maior produtor de hortaliças do sul fluminense Volta Redonda tem cerca de 274 mil habitantes o que faz dela a maior cidade do sul do estado em termos de população e a terceira maior do interior do estado do Rio de Janeiro por ser uma cidade muito desenvolvida Volta Redonda tem vários bairros autossuficientes aqui você não precisa ir até o centro da cidade para resolver as coisas para fazer compras muitos bairros já oferecem os principais serviços para os seus moradores e além do centro a Vila Santa Cecília ou simplesmente Vila como é chamada pelos moradores é um dos bairros comerciais mais frequentados pelos volta-redondenses sim quem nasce em Volta Redonda é Volta Redondense com relação ao clima a temperatura média anual de Volta Redonda varia de 16 a 27 graus é uma cidade relativamente quente já que fica num vale ela é cercada pelas montanhas da Serra do Mar e da Serra da Mantiqueira agora a gente está passando por um bairro chamado Bairro 60 e aqui fica a escola técnica Pandiaca Lógeras uma das principais instituições de ensino da cidade ela é conhecida como ETPC por falar em educação uma coisa que eu sempre achei muito legal aqui em Volta Redonda é que muitos colégios oferecem um ensino médio e técnico ao mesmo tempo é o caso do ETPC do Instituto de Cultura Técnica o ICT e do IFRJ o Instituto Federal do Rio de Janeiro assim o aluno conclui o ensino médio já capacitado e com uma noção dos caminhos profissionais que ele quer seguir no futuro com relação ao ensino superior em Volta Redonda tem muitas faculdades tem um campus da UF a Universidade Federal Fluminense e outras faculdades particulares como a Unifoa uma faculdade bem tradicional na cidade a UGB que é o Centro Universitário Geraldo de Biasi tem um campus da UBM o Centro Universitário de Barra Mansa tem cursos à distância de universidades públicas oferecidas pelo SEDERJ além de muitos polos de faculdades à distância tem curso para todos os gostos mas em Volta Redonda você vai encontrar principalmente opções de curso técnico e superior de mecânica metalurgia e engenharias com relação à saúde Volta Redonda tem muitos centros médicos e hospitais tanto hospitais públicos quanto particulares agora a gente está circulando a Praça Brasil uma das praças principais de Volta Redonda ela foi inaugurada em 1957 pelo presidente Getúlio Vargas inclusive tem uma estátua dele aqui e um obelisco em sua homenagem e aqui fica o Mercado Popular que é um conjunto de lojinhas populares tipo um camelódromo ele foi criado para organizar o mercado informal da cidade ele também oferece uma praça de alimentação com vários lanches populares como sanduíches por falar em sanduíche o que não falta nos lanches daqui é o chamado Molho Verde e aqui fica o Mercado Popular todo esse trecho que eu estou te mostrando é a Vila Santa Cecília e aqui fica localizado o Cider Shopping que durante muito tempo foi o primeiro e único shopping da cidade hoje além do Cider Shopping Volta Redonda abriga o maior shopping da região o Shopping Parque Sul que fica no bairro São Geraldo ele foi inaugurado em 2018 tem mais de 100 lojas praça de alimentação cinema e estacionamento com mil vagas o Shopping Parque Sul fica na Rodovia dos Metalúrgicos o que possibilita que o Shopping receba visita não só dos moradores da cidade mas também das cidades vizinhas e é uma ótima opção de passeio não só para os adultos mas também para as crianças voltamos pra Vila Santa Cecília é um bairro bem completo tem teatro cinema hipermercado escola faculdade a Vila é o coração de Volta Redonda o Aterrado e o Retiro também são bairros bem comerciais você tá gostando de conhecer Volta Redonda com a gente? então eu te convido a curtir esse vídeo a se inscrever no canal se você ainda não foi inscrito e a ativar o sininho de notificações antes só ativando o sininho já era o suficiente mas hoje você precisa interagir com o nosso conteúdo pro YouTube continuar entregando as notificações dos nossos vídeos então não deixa de curtir de compartilhar se inscreve e aproveita pra comentar porque isso também ajuda muito quanto mais interação melhor e mais chances do conteúdo chegar pra você comenta aqui embaixo eu amo Volta Redonda ou então me conta o que você tá achando de conhecer a cidade e se você já conhecia Volta Redonda você também pode se tornar um membro do canal e fazer parte da nossa família sendo membro você apoia o nosso trabalho ajuda no combustível algo que tá sendo super importante e vai ter o seu nome dito no final de cada vídeo como agradecimento você também vai aparecer na página principal do canal ou você pode considerar fazer uma doação simbólica pro canal por meio do botão valeu saímos da vila e agora estamos passando pelo bairro conforto enquanto isso eu te conto mais curiosidades sobre Volta Redonda são de Volta Redonda algumas personalidades da mídia como a atriz Vanessa Giacomo a ex-globeleza Nayara Justino o cantor Rick Valen o cantor Rubel o ex-BBB Eliezer da edição 2022 o Adriano participante do No Limite 2022 também são de Volta Redonda o atleta Tiago Pereira da natação e vários jogadores de futebol e por falar em futebol Volta Redonda tem um time de futebol o Volta Redonda Futebol Clube ele também é chamado de Voltaço ele joga na série A do campeonato carioca e a casa dele é o estádio Raulino um dos mais modernos estádios do Brasil falando agora de lazer um dos principais centros de lazer de Volta Redonda é a Ilha São João ela abriga eventos esportivos shows a exposição de Volta Redonda também costuma acontecer por lá perto da Ilha São João funciona o Parque Aquático Municipal de Volta Redonda Dica agora para quem é boêmio e adora um barzinho a sugestão para você é o bairro Colina tem vários bares na Praça Principal é um clima muito gostoso e nós estamos chegando agora no Morro Bela Vista outro ponto imperdível para visitação em Volta Redonda já que ele tem fácil acesso aqui funciona o Hotel Bela Vista um dos hotéis mais tradicionais da cidade ele foi fundado na década de 40 quando Volta Redonda ainda era distrito de Barra Mansa além de lindo dá para você fazer várias fotos aqui na frente outra curiosidade é que além de hotel ele também funciona como uma escola de hotelaria gratuita mantida pela Fundação CSN o Hotel Bela Vista já fica aí como uma super dica de hospedagem ele tem restaurante excelente que funciona para almoço e jantar e os preços são justos e bem convidativos eu vou deixar na descrição do vídeo um link para você reservar o Hotel Bela Vista com desconto o Morro Bela Vista possibilita que você tenha uma vista bem bacana da cidade chegamos agora no Zoológico Municipal de Volta Redonda ele é mais conhecido como Orto porque é um espaço com muito verde e muito procurado pelos moradores para fazer caminhadas também tem muito lugar para você fazer fotos que delícia caminhar por aqui sentindo aquele ar puro são várias trilhas o Zoológico de Volta Redonda fica na vila num ponto super acessível então atrai muitos moradores principalmente aqueles com filhos já que aqui tem parquinho para criança pedalinho e muito espaço para elas correrem por aí a melhor parte é que a visita ao Zoológico de Volta Redonda é gratuita quero mandar um beijo muito especial para todos os moradores de Volta Redonda essa é uma terra muito especial para mim por eu já ter morado aí tenho vários amigos o povo de Volta Redonda é muito receptivo muito alegre e eu espero que vocês tenham a oportunidade de conhecer também quero agora mandar um beijo muito, muito grande para os membros do nosso canal a nossa família Patrícia Prates Marcela Micheline Ivan Moreira Márcia Martins Márcia Crivellari Aline Machado Jean Alberto Paulo Olívio Paulo Olívio Sebastião Eduardo Guilherme Silva Gabriela Barbosa Lailson Giovanni Gesualdo Jaciara Fernandes Rosângela Oliveira Lígia Maria Santa Rosa Coelho Sérgio Guedes Alaerte Silva Alencar Tavares Ana Emília Valdir Gomes Fábio Salgado Johnny Richard Ibitmotos JF Rafael de Freitas Rocha Paulo Silva Gilcélia Marques Éder Farah Domingues Osmar Luiz Humberto Rego Janise Josué Grote Célio Marques Ivan Francisco de Sales Júlio Carvalho Cidomar Gonçalves Moreira Milton Andrade Lopes Edson Garcês Martinha e Valentim José Martimiano Sandra Alves José Antônio Faria Arlindo Martins Luiz Leite Guilherme Lemos Gama Advogados Fausto Gilberto Borges Fulanito Dital Alexandre Albuquerque Fátima Gonçalves José Pedro Oliveira Guaraci Pachu João Carlos Tiago Henriques Ademário Santana Rocha Oliveira Flávio Francisco Edson Oney Renata Najosa Valéria Mofato Carlos Quinteiro Mariana Macedo Maggie Kluper Ana Sarmento e Luciana Vieira de Mendonça Muito obrigada a vocês pelo apoio Obrigada a você por ter ficado comigo até o final desse vídeo e eu te convido a assistir os mais de 200 vídeos que a gente tem por aqui te apresentando lugares incríveis um beijo enorme pra você e a gente se vê no próximo vídeo Música 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 Música